As pessoas costumam dizer que a caatinga não é rica Mas olha o banco de sementes que tem aqui Quando a pessoa faz a queimada, acaba com tudo Semente de pacotê Semente de pajé U Mutamba Essa outra aqui, eu não sei qual é Outra semente aqui, eu também não sei qual é Isso aqui é sabiá Quer dizer, só aqui Eu achei 4 ou 5 sementes diferentes Só nesse pedacinho aqui Eu achei 4 ou 5 sementes diferentes Eu achei 4 ou 5 sementes diferentes